Como resistir ao desejo pecaminoso? A fé não se contenta com prazeres transitórios, ela é ávida por alegria. E a palavra de Deus diz, Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11 Assim a fé não será desviada para o pecado, ela não desistirá tão facilmente em sua busca pelo máximo da alegria. A função da palavra de Deus é alimentar o apetite da fé por Deus. E ao fazer isso, ela afasta o meu coração do sabor enganoso da luxúria. A princípio, a luxúria começa a me enganar, fazendo-me sentir que eu realmente perderia alguma grande satisfação se eu seguisse o caminho da pureza. Mas então, eu pego a espada do Espírito e começo a lutar. Eu lhe que é melhor arrancar os meus olhos do que cobiçar. Em Mateus 5, 29 Eu li que se eu pensar sobre coisas que são puras, amáveis e de boa fama, a paz de Deus estará comigo. Filipenses 4, 8 e 9 Eu li que fixar a mente na carne traz morte, mas fixar a mente no Espírito traz vida e paz. Romanos 8, 6 Eu li que a luxúria guerreia contra a minha alma. Em 1 Pedro 2, 11 E que os prazeres dessa vida sufocam a vida do Espírito, em Lucas 8, 14 Porém, o melhor de tudo é que eu li que Deus nenhum bem só nega aos que andam retamente, Salmos 84, 11 E que os puros de coração verão a Deus, Mateus 5, 8 Enquanto oro para que a minha fé se satisfaça com a vida e a paz de Deus, a espada do Espírito remove o açúcar do veneno da luxúria. Eu vejo o veneno como ele é, e pela graça de Deus, seu poder sedutor é quebrado. Eu vejo o veneno como ele é, e pela graça de Deus, seu poder sedutor é quebrado. Eu vejo o veneno como ele é, e pela graça de Deus, seu poder sedutor é quebrado.